Muitos benefícios vieram através dessa lei federal, do Estatuto do Idoso, porque antes esses benefícios eram bastante reduzidos e eles eram abrangidos somente através da Constituição, através de alguns artigos da Constituição, como por exemplo o 230 e alguns também do Código de Processo Civil. No entanto, foi muito necessário a verificação do amparo, do benefício a essa categoria humana, porque veja bem, existem estatutos que beneficiam diversas categorias. Existe o Código de Defesa do Consumidor, existe, por exemplo, a Lei de Amparo à Mulher, como a Maria da Penha, a nova Lei do Feminicídio. Existem estatutos também que amparam a questão de determinadas categorias sociais e profissionais, até mesmo o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, o Estatuto da Magistratura. E não existia o do Idoso, que ficou aproximadamente uns seis anos nas Casas Legislativas, até que eles viessem a ser aprovados, finalmente em outubro de 2003. E ele veio justamente para estar beneficiando essa categoria humana, que, bem se sabe, ela é uma categoria mais frágil da sociedade, assim como, por exemplo, também as crianças, que têm o seu Estatuto da Criança e do Adolescente, amparados por eles. O Estatuto do Idoso veio para isso, trazer esses benefícios aos idosos. Existiam leis esparsas, que traziam alguns benefícios aos idosos, ou algum tipo de amparo a eles. Então, por exemplo, existiam, tinha a lei de 1994, salvo engano, dos conselhos, conselho nacional, conselhos dos estados, do Distrito Federal, dos municípios. Então, essa legislação, ela vinha para criar esses conselhos. Esses conselhos serviam para quê? Para que as instituições de longa permanência, que antigamente eram chamadas de asilos, as instituições de longa permanência, os centros de convivência, eles pudessem ser criados a partir de uma legislação, a partir de normas editadas por esse conselho, e que esses conselhos também, eles iriam estar fiscalizando, como até hoje é assim também, fiscalizando essas instituições e tudo. Por exemplo, o acesso à justiça, antes somente pelo Código de Processo Civil, a partir dos 65 anos de idade, as pessoas que tinham 65 anos de idade. Com o Estatuto do Idoso, esse acesso à justiça passou a ser, a partir dos 60 anos, houve uma redução na idade, passa a ser mais célebre, o Estatuto do Idoso trouxe isso também, essa questão dos prazos processuais serem mais célebre, além do benefício da idade. Então, portanto, os idosos, eles têm um atendimento preferencial no acesso à justiça. O acesso à justiça, todo cidadão tem, mas eles têm um acesso preferencial devido à idade. Muitos idosos, a gente sabe, têm suas condições físicas, psíquicas diferenciadas. E de saúde também, às vezes, alguns têm problemas de saúde e não podem ficar aguardando muito tempo por uma decisão judicial nos trâmites normais, ordinários, por exemplo. Então, eles têm preferência no acesso à justiça. Questões também, por exemplo, benefícios, outros que eram, por exemplo, assistência mensal, benefício mensal assistencial, que é um benefício que antes era, os idosos tinham direito a partir dos 67 anos de idade. E com o Estatuto do Idoso passou a ser também de 60 anos. O que é esse benefício? É o direito do idoso carente de receber um salário mínimo mensal, né? Lógico, comprovadamente, ele é carente, nem ele pode se manter e nem a família. Então, ele tem que comprovar essa situação, que nem ele e nem a família dele poderiam estar o mantendo. Então, ele tem direito a esse benefício de um salário mínimo mensal. Com o Estatuto do Idoso passou a ser a partir dos 60 anos, que outrora era a partir dos 67. E, bom, eles têm direito a meia-entrada nos eventos culturais, artísticos, esportivos, os idosos também. Isso tudo a partir do Estatuto do Idoso. Eles também têm direito a liberdade de locomoção, de expressão, de ser cuidados preferencialmente pela família do que em instituições de longa permanência. Eles têm acesso, eles têm direito ao benefício de medicamentos gratuitos oferecidos pelo governo, principalmente os medicamentos de uso contínuo. E eles têm direito a assistência hospitalar também preferencial, atendimento especializado na saúde. Eles têm direito, inclusive, na área da saúde, oferecido pelo governo, de atendimento domiciliar. Quando eles estiverem impossibilitados de se locomover até o hospital, de serem internados no hospital, eles têm direito ao atendimento domiciliar. Seria uma internação domiciliar. Sim, também a questão dos transportes coletivos, urbanos ou interestaduais. Eles também têm direito a gratuidade em até duas vagas em cada ônibus, o metrô, enfim, transportes coletivos, urbanos, semi-urbanos ou interestaduais. Nos interestaduais, o que passar de dois assentos, o idoso comprovadamente carente, o que receba até dois salários mínimos mensais, eles podem receber também um benefício de 50% no preço da passagem. A questão do benefício do transporte só tem uma pequena diferença. Não é a partir dos 60 anos de idade, mas a partir dos 65, por uma questão constitucional. O Estatuto do Idoso é uma lei infraconstitucional. Então, significa dizer o quê? É uma lei específica, e tantas leis específicas quanto as leis gerais, como o Código de Processo Civil e as demais leis ordinárias, são leis infraconstitucionais, portanto, elas não podem ir em confronto à Constituição. A lei específica se sobrepõe às leis gerais, porém, elas não podem, nenhuma delas, ir em confronto à Constituição, porque senão seriam inconstitucionais. E no artigo 230, parágrafo 2º da Constituição Federal, prevê o transporte gratuito aos idosos somente a partir dos 65 anos de idade. Não é proibitivo a questão de ser menos, com a idade abaixo de 65 anos, né? Mas, a partir dos 65 anos, passa a ser obrigatório. Se empresas quiserem oferecer este benefício, melhor, mas fica a cargo dos estados, dos municípios, oferecerem isso ou não. Não é obrigatório a partir dos 60, passa a ser optativo. Quando é no âmbito, por exemplo, administrativo, criminal, aí é dever não somente do idoso buscar auxílio, mas é dever de qualquer pessoa, né? Não precisa ser somente o idoso, não precisa ser somente os familiares do idoso, né? Mas pode ser eu, você, o telespectador, o vizinho, qualquer um. Não passa a ser obrigação quando vê um idoso, por exemplo, quando percebe maus tratos ao idoso, né? Não precisa nem estar comprovado. Somente a suspeita já dá o direito e também é dever de qualquer pessoa procurar uma autoridade policial, procurar o Ministério Público ou procurar qualquer um dos conselhos. Citados, conselho nacional, conselho, os conselhos estaduais, municipais, onde houver, e fazer a comunicação, né? Para quê? Para que o Ministério Público, então, portanto, possa fazer o devido inquérito civil, que é o quê? São as investigações, né? É a apuração de uma documentação, apuração de provas, para que futuramente ele possa estar impetrando uma ação civil pública, tá? Em defesa dos direitos difusos, coletivos, individuais, homogêneos do idoso. Infelizmente, esse tipo de coisa é muito comum no Brasil, em diversos estados, né? Essa questão do motorista de ônibus, a questão também de entrar num transporte coletivo e ver pessoas assentadas no assento, que seria deles exclusivos ou preferenciais deles, né? Tanto de idosos, deficientes, físicos, esse tipo de falta de respeito, infelizmente, é comum na nossa sociedade. Eu entendo que, além das questões judiciais, primeiramente, deveria haver políticas públicas educativas para isso. Assim como o Detran, né? Por exemplo, ele tem as suas políticas públicas educacionais, né? Nas emissoras de televisão, através de propagandas, mídias em geral, internet, panfletos, né? Sobre diversos, como, por exemplo, a questão de se beber, não dirija. Então, existem outros órgãos que buscam essa política pública, né? Buscam essa política pública educativa. Para o idoso, também seria muito necessário que o governo também entrasse com essa questão educativa, né? Porque a conscientização da sociedade é muito importante. Até porque a própria sociedade é fiscal, né? A própria sociedade vai estar ajudando na fiscalização do tratamento desses idosos, né? No tratamento diário deles, né? Como a questão citada de maus tratos, de abuso, né? A questão também se eles verem... Porque a omissão também é crime. Não somente os maus tratos, não somente a falta de... Ou melhor, a falta não. Não somente os abusos, né? Os maus tratos, os abusos com o idoso, mas a omissão também. E essa questão, por exemplo, que ocorre com os transportes, é uma situação que eu vejo primeiramente que deveria haver toda uma campanha educacional por parte do governo. E como forma remediadora, né? Aí viria a justiça, né? Porque, por exemplo, aí cabe em situações não criminais, né? Mas, por exemplo, em situação dessa de transporte coletivo não respeitado, ele procurar a defensoria pública, né? Porque é o único meio que ele vai ter. Ele comprova isso, ele pega, por exemplo, se for um ônibus, né? A linha tal, o horário tal. Por quê? A partir desses dados, a placa, se ele possível anotar a placa do ônibus, né? Porque a partir daquele horário, ali a empresa vai ter. Ela tem a relação do motorista que trabalhou naquele dia, naquele horário, né? Então, aquele motorista vai responder por essa situação, né? Então, é necessário que o idoso tenha esses dados, leve a defensoria pública, né? Ou se, no caso, por exemplo, já aconteceram situações dessa forma, o idoso está tentando entrar no ônibus e não consegue, ou o motorista arranca de uma vez, às vezes o idoso cai, se machuca, aí já é uma situação pior ainda, entendeu? Aí pode até vir a ocorrer em uma infração penal, né? Pode acontecer uma lesão corporal com o idoso, ele pode cair, bater a cabeça, machucar, né? Ele pode... ele tem uma saúde mais frágil, ele pode quebrar um membro do corpo, né? Então, aí já entra numa esfera criminal também, né? Então, qualquer um, mais uma vez eu repito, não somente o idoso, mas qualquer cidadão que, às vezes, esteja próximo ao idoso e veja também essa situação ocorrendo, ele também pode estar auxiliando, né? Ao idoso nessa situação. Qualquer tipo de benefício, qualquer tipo de direito que o idoso tenha e que seja infringido, né? Que seja obstado esse direito, sempre o caminho é o mesmo, tá? Defensoria pública, né? Para questões judiciais e se for uma situação criminal, as autoridades policiais ou o Ministério Público, né? Agora, por exemplo, se for uma situação nas instituições de longa permanência, que ocorrer alguma falta grave, né? Essas instituições de longa permanência, elas estarão... Elas têm que seguir as normas fixadas pelos conselhos dos idosos, né? Então, existem as fiscalizações, né? Tanto vindas dos próprios conselhos, quanto do Ministério Público, quanto da OAB, né? Fazem esse trabalho de fiscalização e se for verificado também algum tipo de obstáculo aos direitos dos idosos, algum tipo de infração, essas instituições, elas vão sofrer penalidades, tanto de multa, quanto até mesmo de interdição do estabelecimento. Os idosos que estiverem nesses estabelecimentos interditados, inclusive, eles serão transferidos para uma outra instituição, às custas do estabelecimento interditado. Os estados que possuem secretaria do idoso, secretaria especial do idoso, que tem suas ouvidorias, foi constatado que as ouvidorias, de fato, começaram a receber um maior número de denúncias, né? De comunicações, melhor dizendo, maior número de comunicações de abusos, maus-tratos aos idosos, né? De fato, essas comunicações têm sido diárias, infelizmente, e dependendo da região, em uma proporção maior ou menor. Mas, sim, com certeza, a partir do evento do Estatuto do Idoso, o número de comunicações aumentou substancialmente. Acho que a legislação, ela deve ser dinâmica, né? Ela deve evoluir conforme a necessidade da sociedade, né? E, sobretudo, conforme, nesse caso, as necessidades dessa categoria humana, né? Que são os idosos. Então, de acordo com a necessidade deles e a evolução, nós, a legislação deve acompanhar, né? Sim, acredito que o Estatuto do Idoso, ele pode ser melhorado. Por exemplo, até mesmo determinados assuntos tratados na Constituição, né? Só que a Constituição já é mais difícil de ser alterada, porque somente por emenda constitucional, né? Mas o Estatuto do Idoso, aquilo que não chocar com a Constituição, ele pode ser mais amplamente difundido, né? Tanto para a sociedade, porque, assim, infelizmente, a lei existe, nem sempre ela é cumprida, e a sociedade também não sabe, não tem um conhecimento que deveria ter dos seus direitos, né? Então, por isso que eu volto a dizer, essa questão da política pública, né? Educacional é muito importante para que a população, a sociedade, possa se conscientizar, né? Dos seus direitos e deveres em relação aos seus idosos, porque todos nós seremos idosos um dia. Pelo menos é o que a gente espera, né? Se não houver nenhum imprevisto no meio do caminho. Mas, e aí? Quer dizer, não pensar no idoso hoje é não pensar em si mesmo amanhã. Porque tudo que pudermos fazer para melhoria do idoso, né? Para beneficiar o idoso hoje, estamos fazendo por nós mesmos amanhã. Principalmente a questão da saúde, né? Os idosos, eles têm seus direitos garantidos de atendimento geriátrico, assistência social e tudo. É previsto, e todas as situações na legislação, porém, na prática, não é exatamente isso que observa-se, né? Observa-se toda essa situação dos hospitais públicos. Claro, estou me referindo, sobretudo, aos estabelecimentos públicos, né? Mas, é preciso que haja prática efetiva do cumprimento da norma do estatuto. Porque o estatuto, ele existe e ele é claro, ele é objetivo, mas, infelizmente, ele não é cumprido na sua íntegra. Então, a primeira coisa seria o cumprimento do estatuto. Já seria um bom avanço, o cumprimento da norma. E aí, a partir do cumprimento dessa norma, aí sim, a gente poderia até pensar em outras normas dentro do estatuto, ou novos artigos. O estatuto tem 118 artigos, mas, infelizmente, os 118 não são amplamente cumpridos, né? Na prática. Se ele fosse os 118 artigos totalmente cumpridos, os idosos brasileiros já estariam muito bem assistidos.